Esse solinho tem poder, disse E essa é do paredão, essa eu fiz para você Chego o leite tá lançando, o solinho do poder O pisco e lá tá lançando, o solinho do poder Ao meu comando, todas vão descer Vai descer, vai descer, vai descer No solinho do poder Você vai descer, vai descer, vai descer No solinho do poder Vai descer, vai descer, vai descer No solinho do poder E essa é do paredão, tu não vai querer parar Ao comando do direito, novinha Tu vai quicar, 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 quicar Tu vai quicar, 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 quicar Tu vai quicar, quicar, quicar Quica gostosa! Tu vai quicar, quicar, quicar Agora senta, agora senta, vem, vem Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Senta gostosa! Jusce Gravações, empurrando tudo Vem com o docioso! Vem! Chama! Essa é do paridão, esse eu fiz para você Essa é do paridão, esse eu fiz para você Que o leite tá lançando o solinho do poder O piscuila tá lançando o solinho do poder Ao meu comando, todas vão descer Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer O solinho do poder Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer O solinho do... Desce, 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 vai Desce, 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 vai E vai descer, vai descer, do solinho do poder E essa é do paredão, tu não vai querer parar Ao comando do de leite novinho Tu vai quicar, 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 quicar Tu vai quicar, 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 quicar Tu vai quicar, 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 quicar Tu vai quicar, quicar, agora senta, agora senta, agora senta, vai Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Senta com essa água, calma Rocha gostoso, véi Ficou docioso Sete, cinco, nove, 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 sete, dois Onze, doze Estrela de a produção Estrela de a produção